Salve, galera! Começou mais um vídeo do canal aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe, né? Eu moro aqui em Orlando, esse aqui é o meu canal. Então, mano, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal já, deixa o like aí no vídeo que o vídeo hoje vai ser maneiro. Vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Hoje eu trago muito conteúdo de carro, muito conteúdo de tênis. Minha vida aqui, meu lifestyle, né, mano? E hoje eu vou trazer um vídeo instalando uma peça no meu Mustang que aqui eles chamam de Hood Struts. Eu não sei como faz em português, mano. Eu acho que é apoio de capô, mano. Vocês vão ver aqui. Tá aqui já, olha aqui. Tá aqui aberto já o Mustang, o capô dele. E também coloquei aqui um taco de beisebol, ó. Malado, ó, pra segurar aqui. Então, o vídeo de hoje vai ser assim, galera. Eu vou trocar isso aqui, né? Esse negócio aqui que é feio, né? Que apoia o capô. E vou colocar um mais maneiro, né? Um mais premium, né? É esse aqui, ó. Recebi um pacote, ó, da CJ Pony Cars, né? Eu comprei esse aqui. Vou instalar e vou mostrar a instalação hoje. Basicamente, o vídeo vai ser esse. Eu vou instalar ele aqui. Ele é bem fácil de instalar. Tô pegando aqui as peças, né? Pode ver que é bem bacana aqui. O pacote caiu, mano. Nossa, bem bacana aqui, ó. Forte performance, ó. Ele vai entrar um aqui, né? Não, esse aqui é desse lado. Não, pera aí. Vamos fundir agora, hein, galera. Vamos fundir legal agora. É, esse aqui é desse lado. Tem aquele lado do outro, entendeu? Então, eu vou começar por esse lado aqui, ó. Porque tem a bateria, né? E vou ter que fazer um furo na caixa da bateria. Porque aqui, ó. Aqui é a bateria do carro. Vou ter que fazer um furo aqui pra o negócio poder entrar aqui, entendeu? Então, vou começar aqui fazendo um furo. Mano, tô com medo, mano. Como é que vai ser isso aqui? Galera, esse buraquinho aqui ficou até estranho, mano. O bagulho é mó medo, mano. Baixa maior pressão isso aqui. Vou limpar aqui agora. Acho que o buraco tá grande, galera. Acho que tá bom o buraco. Ó. Foi aqui, ó. Podem ver aqui o buraco, tá vendo? Tá certinho. Ficou meio estranho aqui, mas tá de boa. Então, vamos começar agora. Eu vou começar a falar as partes de cima primeiro. São mais simples. Prisinho, galera, esse aqui. Vou pro lado agora. Malado, filho. Vou colocar aqui agora esse lado daqui. Vou ter que descer o capo pra colocar isso aqui, galera. É, mano, deu trabalho, hein? Porra. Deu um trabalhinho malado aí, hein? Porra. Acabamos de terminar aqui. Deu mais trabalho do que eu imaginei. Suei pra caramba aqui. O meu amigo até me ajudou aqui, o mecânico, né? Foi meio complicado. Podem ver aqui agora como é que tá, ó. Instalou aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Até que foge o performance maneirinho, né? E aqui no lado também, ó. E, galera, confesso que foi meio estranho pra fechar ele, porque parece que vai quebrar, ó. Pegar e fazer assim, ó. Com força mesmo, porque ele não tá lubrificado, né? Ó. Faz sozinho. Pra abrir também, ó. Pra abrir também, ele... Você pega. Já abre sozinho, já. Muito melhor, galera, do que isso aqui. Isso aqui é muito chato. Você tem que colocar, você tem que ficar no meio, né? Como você quer trabalhar aqui no carro. É bem difícil por causa disso aqui. É chato. E agora tá muito melhor. Abre sozinho. É tipo um upgrade, né, mano? Maneiro. Bom, né? Não foi tão caro assim também. Achei muito bom fazer. E foi isso, galera. É um vídeo mais simples hoje. Um vídeo mais rápido. Queria mostrar pra vocês o que tá lá no Kiko. Eu quero mostrar tudo que eu faço no meu dia a dia. No meu lifestyle de vida, né? Então esse foi o vídeo de hoje, mano. Se você gostou, deixa o like aí. Se você não gostou, deixa o dislike, né? Então, sei que sabe, tá com vocês. Inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, vou ficando por aqui. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho